Eu hiper florida, junto a minha cela, hoje tem a altura de minha janela Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez de Farm Simulator 2019 E tamo na onde, na onde, na onde, na onde, na onde? Sítio Pinheirinho, é isso aí galera, sítio Pinheirinho Puts, faz tempo, hein? Gente, o primeiro vídeo do canal, foi aqui, a gente tava com o BM-125, BST-3 É, e hoje a gente tá com, ó, tem aqui, pros animais Tem aqui a 1299, top, o entreiço dele é bem pequenininho, né, mas, bem top Essa, PD-21 aqui, show de bola 7630, lá a gente tinha um 5630, aqui a gente tem um 7630, e esse aqui já é gabinadinho Ó, o que nada muda TC57 Cê é louco, hein? Chão, né, top demais Esse molinete dela é muito grande, não? Acho que é meio grande esse molinete aqui, mas, tá bom, tem um aradinho aqui, lembra que a gente tinha um de disco, né, só que... E uma gradinha Eu não sei se essa daqui, ela é pra cultivar, ou se ela serve como arado Depois a gente vai ter que testar Eu coloquei o Season Então, quer dizer, nós temos todas as terras, mas nós precisamos arar todas elas Então, calcário, tudo que vem... tudo que vocês já sabem Ó, vou mostrar pra vocês quais terras eu comprei Essa daqui, que nós estamos, não é minha, porque não dá o dinheiro pra comprar ela, é muito cara, quer ver, ó Olha lá, eu comprei tudo em volta, mas essa daqui, ó, 1 milhão e 300 Então, eu comprei todas as outras em volta aqui E assim que a gente tiver uma grana, a gente compra essa daqui e começa a mexer com animais O que eu pretendo fazer? Preciso fazer uns 20 episódios aqui Ah, tá, o mais importante, qual vai ser o nome da série? Origens Porque estamos de volta a Origens, né? Então, beleza A nova sede vai se chamar Origens E Sítio Pinheirinho Só um maquinário pequenininho, top Beleza? Tamo junto Vamos lá Vamos pegar o 299, né? Vamos ver primeiro o que eu preciso fazer aqui nas nossas roças Estão todos escolhidos Cultivar Ah, precisa de aradura Precisa de calcário Isso aqui É um pedacinho aqui perdido no meio do nada Tá, nenhuma delas tem erva da minha Mas precisa de calcário e precisa de aradura Beleza Então a primeira coisa que vamos fazer é Arar Ah, precisa jogar o calcário primeiro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar calcário Depois a gente Arar por cima Tem um... Ah, vamos lá, galera Eu preciso do ajuda de vocês Eu preciso de um pulverizador Pra engatar aqui nesse Porque eu não achei Eu preciso de um caminhão pequenininho E preciso de um... Se aquela grade ali não for arador Eu preciso de um arado Um subsolador Alguma coisa... Alguma coisa assim Beleza? Então vamos lá Vamos lá jogar um... Vamos dar uma volta aqui Não tem som esse trator, cara Depois que eu comprei que eu vi Então logo, logo A gente vai ter que trocar ele, né? Porque não tem som É um pouco... Um pouco chato ficar jogando sem som, né? Então vamos lá, ó Terra nossa Vamos ver se a gente consegue fazer Bastante coisa aqui nessa... Nova série, né? Vai ser legal O que acontece? Eu não vou comprar um trator Com concha Pra carregar o calcário Porque Esse daqui não tem mina de calcário, né? Pra gente estar indo buscar Essas coisas Então não compensa Compensa eu comprar direto no... No bagzinho Encosta do lado E... Beleza O espanholador de calcário A gente tem um pequenininho aqui, ó Esse aqui, ó Tem esse, né? E tem esse aqui A gente vai comprar esse daqui Ó que legal Bem velho Bem cor da roda Pretona Vou colocar um cinza Vou colocar um cinza velho aqui Metal Peixe feio Branquinho mesmo Comprar Sim Ok Beleza Vamos engatar o bichão aqui Vamos engatar aqui o bichão, né? E já vamos Meter o pau no... No calcário Vocês preferem que jogue Terceira pessoa Sim Ou vocês querem que... Que jogue normal Deixa eu comprar Os... Os sacos grande A aveia Fertilizer Dois mil Vou comprar dois desse, né? Esse aqui é quanto? Pigman contendo sal Ué? Ah, pera Aqui muda Muda alguma coisinha ali Como que eu colcário, então? Qual cara é esse, né? Ixi Agora não sei Qual que é o... O do calcário Só... Aqui é líquido, né? Isso Ah, tem como comprar A farda agora? Legal Bom, deixa eu só eu ver No... Aqui onde a gente vai comprar Aqui É só eu ver Como que é o... O símbolo do calcário Ah, o calcário é o quadradinho Esse aqui é fertilizante Ó, o quadradinho Ah, tá Então eu tenho que comprar O quadradinho, né? Não lembro mais como compra Porque... É um paciente, né? Esse aqui Vamos lá Eu tenho que comprar o quadradinho Ah, esse aqui é quadradinho Calcário Sólido Calcário Planta Ah, esse aqui, ó É o de calcário Baratinho o calcário, né? Compra Sim Sim Compra Sim 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 Ok Enchemos Vamos lá Vamos Manobrar mais ali perto Um pouquinho, né? Beleza Vamos ver assim Aê, rapá Menino Fudido Ó Quem pega isso aqui Vamos ver Olha lá Parece que pega na lataria, né? Acho que isso aqui não é feito Pra esses pneuzão, não Vamos lá Pega tudo Ó Pega aqui no peso Hehehe Tá bom Beleza Encheu Arrumar um calcário Foda lá Na nossa explantação, né? Ah, mas aí É uma pena Não ter errom Que esses trator, né? Encheu? Bora Travar aqui Uns 15 por hora E bora, né? Sem ronco Tratorzão 299 Vão dando ideias, galera O que vocês querem que eu faça O que seria interessante É... No nosso primeiro vídeo No farm 2015 Do Pinheirinho A gente colheu com a T-657 Esse cantinho aqui, ó Ficou bem legal Agora a gente Agora a gente tá com o Season, né? A gente tem que Ir seguindo como tá Na... Como manda aqui É, vamos jogar já aqui Nesse cantinho Vamos ver Vamos ver que tamanho que é Esse negócio, né? Vamos lá Ah tá, ele não é muito grande não A gente tem que ir bem pertinho Aqui mesmo Depois a gente pode Voltar ali Daquele lá Essa terra não é minha? O cara que é? Beleza Ah, não é minha o que, rapaz? Se liga Nossa, já baixou bem Nossa, que é o cara aqui, hein? Ih, parece que tá pegando tudo do chão Ó Olha aqui Né? Ela é muito Vamos lá Vamos Vamos Dar uma Voltada aqui Esse aqui não vai ser muito fácil A gente ficar Jogando com o cara Nessa roça é pequenininha, não, né? Ainda mais na câmera de dentro Vai Vai lá Pro cantinho aqui Que senão Não vai dar Por isso que eu gosto de GPS Já nem sei bem trabalhar sem GPS Beleza Vamos um pouquinho pra trás Pra nós sair retinho aqui Vai diminuir bem a velocidade, né? Porque Como a gente não Não tá muito crack nisso Você não pode ficar correndo muito Beleza É, não vai ser muito fácil não, hein? Vai tá bom A gente tem que ver Engradear tudo isso aqui Primavera Começo da primavera Bom, vou deixar aqui, ó Velocidade vezes 5 Tá, chegando pra virar Tem que desligar, né? E depois a gente vem e faz as As beiradinhas Vamos ver Dá pra vir um pouquinho mais longe, né? Beleza, dá pra ir aqui, sim Fica uma falinha ali Não tem problema, não Oh, oh Quem que pega, hein? Esparramador de calcário Fudido do bang, rapaz Desliga E vira Fazendo Passar dentro da água aqui Jogar um calcário dentro da água Nossa senhora Passando meio perto, né? Podia passar um pouco mais longe Aumentar um pouco sua velocidade Com uns 12 aqui Desligou Virou Ligou Ligou E couro E simbora Estou acertando Fazer as Essas curvinhas aqui, né? Tá bom Vamos descer aqui Depois a gente volta Pegando aquela beirada ali, né? Aqui tá um bom lugar Galerinha Não faça não, hein? E vão dando ideia pra mim O que que eu posso estar fazendo O que que é legal Esse Esse 299 aqui Sem som Se ele Tá trabalhando Se é melhor pegar um outro Mod pequenininho Que vocês tiverem Manda pra gente E a gente E a gente vai Tá jogando aqui Agora um pouquinho Pinheirinho Sítio Pinheirinho Baixei lá no Lost Gamer Todos os mods Que tem aqui Eu achei todos eles Na Na internet Muito simples de achar A maioria Lá no Lost Gamer Beleza? Ah, agora fizeram Uma passagem Aqui Que legal, né? Essa passagem Aqui Fiz a cor Pula de errado Olha lá Fiz a cor Pula de errado Leve pra cá Tinha que ter jogado A carretinha pro outro lado, né? Beleza Fechamos aqui Vamos Continuar pra lá, né? Ó, que top Hihihi Só os Os pequenininhos Só É, mas sem som Tá trabalhando Até eu Acho que Primeiro coisa que eu vou fazer Nessa série aqui É trocar o O 299 É louco Ficou falho Vê Parou Um pouquinho que entrou na água Limpou tudo Os pneus Tá, depois a gente volta Que ele faz aquela viradinha, né? Vamos fazer a manobrinha nossa aqui Ó Os pneuzão Como que suja Vamos lá Limpou muito rápido Será que tá dando aqui? Não sei Nossa, que é uma falhinha também Não tem muita Importância não Uma falhinha só Não Não mata ninguém Ai Cusita Desligamos Vamos vir pra cá Aqui De gol e couro Se eu tivesse ido bem No meinho Eu tinha Não precisava fazer essa aqui Né Caramba Ó lá Tá bom Só ficou uma falhinha Só uma Importância não Beleza Ligou Passei a mão Passei a mão Um pouquinho Dentro da água Aqui Ligou Será que fecha? Fica uma falhinha Mas aquela ali Eu não vou nem Me preocupar muito com ela Seja muito fácil E limpo Muito fácil Tá bom É o que temos Pra hoje Ó Que top Vou tirar uma print Zona Sensacional Ó Rapaz Aí sim Menino Só vamos Bom Mas é isso aí Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Que é pra ajudar É Pra ajudar E a divulgação Tudo Né Tamo junto Valeu Falou Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau.